Estão tranquilo com o mesquilo? Suave na nave? De boa na lagoa? Conta pra mim nos comentários aí, porque olha só, tamo aqui no Tigrão, o nosso parceiro de peito de coração, tá ligado? Vai lembrar também, gurizada, que isso aqui é pra maiores de 18 anos, então não seja um vacilão, tenha responsabilidade, não jogue com aquilo que o senhor não possa jogar. Tamo desentendido, gurizada? Vamos ter responsabilidade aí? Todo mundo aqui é grandinho, não é mesmo? Então, beleza, então. Ó, me segue lá no meu Instagram também, tudo que você precisa saber está nos links fixados aí nos comentários. Nossa Senhora! Também tá o meu segundo canal lá, onde a gente vai fazer muitas lives, então me segue lá quando bater 100 mil inscritos lá. Hum, vai ter presentão muito bom pra vocês. Enfim, vou estar utilizando as minhas estratégias zonas aqui, tá ligado? Minutão e tudo mais que vocês gostam. E mais umas paradas que você só vai saber em breve aí, tá ligado? No meu Dica VIP, que logo logo vocês vão saber do que eu tô falando. Enfim, vamos lá que eu quero forrar hoje aqui no Tigrão, tá ligado? Tamo no Minutão 2, Minutão Sagrado. Então vamos ver qual que é a fita aqui desse Minutão pra ver se ele vai querer pagar a gente. Eu tinha que tá fazendo uns testes, mas como eu tô com a minha banquinha perigosa hoje, eu vou tá fazendo um teste um pouco mais alto, beleza? Então vamos lá, Tigrão, hoje é tu e eu, eu e tu, sem palhaçada, beleza? Então pode pá, quero que você lança aquela forra pra eu aparecer só daqui a um mês. Vambora, vambora, vambora. O meu sonho é forrar igual os caras ficam mandando pra mim, os caras só fecham coisa boa, mano. Teve um maluco aí que fechou isso aqui com 50 centavinhos, mano. Ou 1.500, tá louco, eu não sei como esse segurizado consegue isso. Pra mim não tem como, mas vamos em busca deles. Cara, a sequencinha tá bem interessante aqui, gente, bem interessante mesmo. Até que tá tendo umas conexões, vindo algumas paradas legais. Parece que o Tigrão hoje tá contente, eu acho que ele recebeu hoje. Então parece que ele tá feliz. Então será que ele vai liberar pra nós ou ele vai querer entregar aquele bambu? Nossa senhora, já dá um calafrio, já só de imaginar. Não tem nem coragem de olhar pra trás. Vai que tá aquele bambuzão lá e tá maluco. Pegou meio mal isso, né? Bambu grande atrás, não deu muito certo. Mas tá tudo bem, vambora. Vambora aqui, vou esperar o minuto 4, mano, porque... Não tenho por que eu ficar rodando igual um maluco aqui, hein? Porque a gente tem que seguir nos horalhozinhos, né? Pra... Tá ligado? Ele vem com aquela carta arrebentando tudo que tem que arrebentar. Tá bom, minuto 4, então vamos lá. Vamos buscar aqui, mano, aquela cartinha boa. Então, Tigrão... Nossa, mano, tá fazendo uma sequência aqui muito interessante, né? Tigrão só precisa liberar essa cartinha pra nós. Vamos lá, Tigrão. Tô ligado que tu quer liberar a cartinha pra nós. Olha só, rapaziada. Tá vindo umas sequências muito interessantes, mano. Então, pode ser que ele queira pagar essa cartinha logo, logo, pra gente. Vamos fazer umas sequencinhas aqui. É... Bem tranquilinha. Tá? Pra gente não se... Se danar também, né? Olha, ameaçou. Ele fez a... O zoinho dele. Mas não quis pagar esse Jago, mano. Ah, Tigrão, já agora. Vou te contar, viu? Será que ele quer com... Nossa, ele libera isso aqui. Eu fico louco. Não, ele não quer com isso aqui. Bom, eu acho que eu vou ter que esperar o próximo minuto, cara. Acho que vai ter... Hum... Aqui deu uma entortada. Bom, vamos esperar o próximo minuto, então. Ó, ele tá querendo, mano. Ele tá querendo, gurizada. Quando ele faz esses bichos, essas caras aí... É que o bichão tá querendo. Ó, ó, tá vendo? Você tá vendo? Cês tão vendo o que eu tô vendo? Ele tá querendo liberar a cartinha. Porém, de frescurinha. My karma que eu já vou pegar ele de jeito que cês vão ver. Já já vamos dar uma no meio dele ali que não vai entender nada. Hum, pega visão. Bom, segue as cenas aí. Vamos lá, então, gurizada. Tamo no minutão. Minutão qual? Um sete. Então, vamos ver se ele já vai querer lançar pra nós a cartinha boa aqui. Porque ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá interessante, velho. Se a gente ia aqui com cautela, analisando bem, daquele jeitão, a gente vai dar uma burlada nesse algoritmo. E já vamos dar no meio dele, mano. Vamos dar no meio. Você vai ver já. Já vou buscar aquela cartinha ali que vou arrepiar tudo aqui. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente chega no minutão 9. Minutão 9 e 0. Ali, mano, não vai ter perdão. Ali não vai ter perdão, gurizada. Ali... Ali é onde a mãe chora e o filho não vê. É. Vai vendo. Então, vamos lá. É... Ah, sabe o que eu falei agora? Ele parou, né? Ih, tigurão parou, velho. Será que ele quer ser no minuto 8? Minuto 8, rapaziada? Já cansei de falar pra vocês. Parece que tá começando a ficar interessante. Tô começando a liberar algumas coisas no minuto 8 ali. É porque eu fico um pouco cabreiro. Porque querendo dar onde eu mais consigo, né? Conquistar minhas cartinhas, minhas paradas. São nos minutão que eu passo pra vocês. Então, tipo assim... O 8 eu não peguei tanto ainda assim pra eu liberar. Mas tem dia que eu tô liberando aí nos minutão 8. Quando eu vejo que tá brabo, a gente sempre libera. Bom, vamos esperar aqui então mais um pouquinho. Porque, ó. Se parar pra ver aqui, ó. Ele tá querendo, né? Ele tá querendo. Só que, às vezes, ele também não engana a gente, né? Ou esse tigrão aí, não sei não, viu? Às vezes ele... Mas já, já ele vai ver. Bom, vamos esperar aqui um minuto 9. Porque aqui, aqui a gente tem que usar todas as mães que a gente tem, mano. Pra ele liberar essa carta. Eu preciso pegar ela num valor altinho, né? Esse, esse que é o lado bom. Então, tá no minutão 9 aqui. E aqui vai ser onde eu vou tá testando agora. Testando não, né? Indo bem maluco mesmo. Vambora. Bem coisa de louco aqui, tá ligado? E vamos nessa. Vambora aqui. Porque aqui ele vai... Aqui ele vai tomar. Ah, aqui ele vai tomar. Uma que já já ele vai lançar essa cartinha no peito. Vocês vão ver. Já já eu vou pegar essa cartinha no peito, mano. Vocês vão ver que aqui... Aqui não. Aqui não, neném. Aqui, aqui nós é bruto. Vamos lá. Nada. Ô, tigrão. Tá falando tão bem de si, meu parceiro. Agora tu tá ramelando, tá? Nossa. Tá ramelando com nós. Ó. Nossa. Tá falando tão bem do tigrão. Agora ele tá ramelando demais. Que aí? Opa. Sabe o que eu falei? Fala dele. Hum? Hum? Alguém falou do tigrão ramelando aí? Hum? Não sei não, hein. Se alguém falou do tigrão ramelando aí... Se retira. Pô, mas o tigrão também tá complicado. Também, né, tigrão? Tem que... Tem que lembrar mais cartinha pra nós. Bom, vamos ver se nós não pegamos aqui na... Na salgada, meu irmão. Na salgada. Vamos ver se ele lança umas na salgada aqui. Porque nós é maluco, meu irmão. Nós não temos medo, não. Não temos medo do perigo, não. Nós não pegamos aqui na salgada. Na braba. Vixi, Maria. Vamos, tigrão. Puxa, meu parceiro. Gosto tanto de ti. Tu me faz uma dessa comigo? Acredito, não. Puxa vida, meu amigão. Dito isso, paga nóis. Ah, tigrão. Para de ser frouxo. Para de ser frouxo e paga nóis aí, mano. Eu tô ligado que tu quer pagar nóis. Vamos parar de ser frouxo? Vamos? Dito isso. Se for tigrão mesmo. Não, mas aquele é bom. Rapaziada, rapaziada. Quando fica desse jeito aqui, a gente tem que ficar esperto. Temos que ficar esperto, ó. Tô testando fora do nosso minutão aqui mesmo, só pra ver se ele vem. Mas não quer vir. Vou ter que esperar mais um pouco aqui, cruzada. Não sei não, hein. Eu acho que ele tá querendo enganar a gente, cara. Agora eu fiquei meio cabreiro aqui. Vamos lá então, mano. Tamo no minutão 2, cara. Será que agora ele vai querer fazer boa? Pô, fiquei meio triste com o tigrão agora. Ele tava, tipo assim, indo tão bem, né, mano? Tava indo tão bem. Ele dá essa ramelada com nóis aqui. Aí é de ficar triste, né, velho? Eu queria pegar uma... Entendeu? No trem aqui agora, ó. Ó. Duas desse aqui, rapaziada. Vamos voltar, vamos voltar. Não deu duas. Dito isso. Dito isso, tigrão. Beleza. Beleza. Calma, calma. Tá indo bem. Tá indo bem. Tipo, não tá bem. Mas... Mas tá indo. Cês tão vendo que tá indo? Só que assim, eu quero essa cartinha, tá ligado? Eu preciso dessa cartinha, mano. Não sei o que tá acontecendo com esse tigrão aqui. Vamos esperar o próximo minuto aqui, mano. Rapaziada, eu vou fazer uma parada que eu não curto muito. Mas eu quero só testar. Talvez isso eu tome no zóio aqui, tá ligado? Mas vamos lá. Eu vou fazer 10 giros aqui de um pilhinha. Por que eu não gosto de fazer disso? Porque ele pode ser que ele libera essa carta pra gente, tá? Ou vem alguns chapéuzinhos. E isso não vai ser muito bacana, porque eu estaria jogando um pouco mais alto. Tá? Mas eu quero só ver aqui qual vai ser o trâmbito disso aqui. Tá? Ó, ele tá fazendo umas conexões interessantes aqui. Ó, ele tá conectando umas paradas, mano. Eu tô tentando entender aonde que ele quer liberar a cartinha, gente. Aonde que ele quer trazer essa cartinha pra gente. Eu tô buscando isso, tá? Isso aqui é bem interessante você sacar mais ou menos como é que funciona. É uma parada que ajuda muito, mano. Muito, muito mesmo. Tá bem... É, aqui tá bem interessante, mano. Tá bem interessante também. Ó. Tá perto de liberar a cartinha. A gente só tem que saber a... Tipo assim... Qual... Qual... Qual o momento do valor que ele quer liberar? Onde que tá? É isso que a gente tem que procurar aqui. Bom, eu vou esperar de novo os próximos minutos. Porque não vale a pena eu ficar riscando aqui agora. Dificilmente ele vai liberar fora dos minutos, mano. No meu ponto de visão aqui. Vai pegando a visão, hein. Vamos lá, gente. Hum... Quase tá vindo no minutão aqui que a gente precisa, tá ligando? Então vamos lá que vai ser o seguinte. É tudo ou nada aqui, né? Eu sinto que em breve ele tá querendo liberar aí... O nosso bagulho. A nossa cartinha que nós quer. Só que o meu medo é liberar quando eu tiver com o valor baixo, né, mano? Aí, dependendo do que vir, não vai valer mais a pena. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso quando a gente tá muito tempo arriscando, tá? Porque isso pode prejudicar um pouco a gente. Então a gente tem que sempre tá bem, bem, bem... Bem ciente do que tá fazendo, gente. Por isso que eu falo que é muito importante ter um gerenciamento. Então vamos lá, cara. Tô em busca aqui ainda, tá? Tô fazendo aqui. Tô no minutão 7. E ele parou, né? Você para pra pensar que ele parou. Então talvez não seja aqui, mano, que ele queira, ó. Ele não tá querendo trazer mais nada, nada, nada de conexão. Não tá interessante. A conexão tava mais... Apesar que agora estamos no minutão 8. Talvez ele queira, né? Porque eu já tentei nos outros minutos e ele não encaixou nada. Então talvez ele queira nos... Um minuto separado desse aqui. Talvez o 8 seja a solução. Será que vai ser o 8 que ele vai querer vir? Posso estar tentando aqui. E eu tô meio maluco. Eu vou arriscar um pouco nesse 8 aqui. Vou arriscar um pouco nesse 8, sim. Não curto muito de arriscar no 8, mas vou em busca. Ó, ó, rapaziada. Ó. Pega. 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 É isso que eu tô falando, mano. É isso. Aqui a gente pegou e lucrou, tá? Aqui a gente pegou e lucrou. Tá? Aqui a gente lucrou. Eu quero muito essa cartinha. Essa cartinha tá bem próxima de vir. Bem próxima mesmo. E aqui o que eu posso fazer? Posso jogar bem baixo agora. Porque eu sei que a gente já ganhou alguma coisa aqui bem interessante. Então eu posso buscar essa cartinha. Baixa agora, gurizada. Vocês estão entendendo a visão que eu quero passar? Não sei se vocês estão entendendo a visão que eu quero passar. Mas isso aqui é realidade pura, mano. Isso aqui é o que passa. É, não é aquela coisa facinha não que você vê por aí. Não, só gira aqui que você... Não, não é assim que funciona. Não é desse jeito que a banda toca, gurizada. Eu quero muito em busca da cartinha, velho. Ó, aqui pegamos uma coisa que vai ajudar a gente a buscar essa cartinha. Se ele liberar uma cartinha aqui, já vai dar muito bom pra gente. Então vou em busca dessa cartinha. Hum, estamos no minutão 9. Talvez ele queira liberar ali no minutão 0. Tá? Essa cartinha pra gente. Ou libera algum outro ganho bem interessante. Então vou em busca aqui do minutão 0. Estamos nele já. E vamos ver se ele queira liberar essa cartinha aqui, cara. Talvez hoje ele também, tipo assim, nessa hora que eu tô jogando aqui, ele não queira trabalhar com a cartinha. E aquele ganho que ele me deu, ele já trave por aqui, mano. E o que que eu vou fazer? Sabendo disso, rapaziada, olha quantos minutos 9.0 eu peguei, né? Nesse vídeo que eu peguei alguns. Então a ideia é eu parar por aqui e ficar contente com esse look que eu tive, tá? Esse valor que eu ganhei eu já tenho que ficar contente, curiosidade. Porque são, como vocês podem ver, 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada. Não tenho mais aí um, olha, uma pernada, tá? Uma pernada ainda pra conseguir tá lucrando mais. Então, é isso, mano. É isso que eu quero passar pra vocês. Essa é a realidade aqui dos minutão. É assim que você faz pra você tá conseguindo, sabendo a hora de parar. Então vocês viram que eu passei várias vezes e foi difícil. E eu consegui, no minuto, né, quase minuto 8 pro 9 ali, é conseguir pegar um valorzinho bacana. E isso aqui já consegui também tirar uma gordurinha. Fazendo isso, eu vou parar por aqui e vou esperar mais pra frente. pra tá vindo aqui em busca de nossa cartinha e conseguindo lucrar mais. Vocês entenderam mais ou menos a visão? Espero que sim. Então, aquele tchau, obrigado.